Oi, tô passando pra contar a novidade. A partir de segunda-feira, dia 20, às 8 horas da manhã, a gente começa com Bom Dia Rio da InterTV. As notícias começam no Rio, às 6 horas da manhã, e depois, às 8, a gente entra com as notícias da nossa região. Eu espero você!